Música 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 La sinistra soffinale dopo il V V80 Tinha a esquerda, suclinada. Destra 5 continua, por cento. Attenção, tinha a esquerda, por aí destra 1, não corta. 100% no afossamento Cautela curva a gomito a sinistra, não corta, descesa 80% Cautela a sinistra 180% Sinistra 1, não corta Sinistra 5, continua 150% no crinale Tornante destro, não corta